Tem razão, talvez eu estivesse tão apaixonada que fiquei cega E nem percebi que você já estava em outra e nem pensava mais em mim Tem razão, talvez eu me entreguei demais e você só queria um amor fácil Pra depois sair sem destino e encontrar outra pessoa Eu já devia ter me acostumado com o fato das pessoas saírem da minha vida a todo momento Mas a sua partida, essa não, essa me fez perder o chão Ela causou uma devastação na minha vida E eu fiquei paralisada, tentando absorver tudo isso Mas porra, fazia um tempo que eu não sentia isso É, fazia um tempo que eu não sentia isso A sensação das borboletas indo embora Do fio se aconchegando em minha pele Do meu sorriso desaparecendo E o meu peito gritando por tua volta Ei, o que aconteceu? De repente a gente se perdeu Eu não aguento mais ficar longe de você O que aconteceu? Você saiu sem avisar Nem disse se ia voltar Só saiu pela porta Ainda tem o seu telefone Seu endereço e o seu perfume No meu travesseiro As suas cartas Seu moletom E a saudade de você No meu coração Ainda tem o seu telefone Seu endereço E o seu perfume No meu travesseiro As suas cartas Seu moletom E a saudade de você No meu coração No meu coração E a saudade de você